Olá, pessoal, tudo bem? Sauda a todos com o Pai de Cristo. Um dos maiores enigmas é a saúde de Lula, a voz de Lula. Lula está caindo. Ex-senador fala que Lula está com problema mental e também físico. Será que isso é verdade? Lula que teve um tumor, ficou ali careca, tomou algumas injeções. E Lula volta. E só que Lula está reclamando muito e tem dores diárias, que tem que tomar injeção todo santo dia. E a idade, médicos dizem que a idade dele preocupa a questão de cirurgia, né, pessoal? Eu recebi algumas coisas aqui, nós vamos falar sobre a situação do Lula, né? O que falam que ele tem também é artrose, né? Artrose é o desgaste do osso. Inclusive, a minha avó tem artrose. A minha avó tem 93 anos. Ela tem. E ela sente dores todo santo dia, né? E ela, por exemplo, não pode mais operar, né? Justamente por causa disso. Mas e o Lula? Será que é só isso? Vamos ver aqui? Deixa eu ver o que me mandaram aqui. Artrose no quadril vai levar Lula à mesa de cirurgia. Provavelmente seria em outubro, mas os médicos estavam querendo fazer logo, porque Lula teve um problema aí ontem, né? Os médicos viajaram de São Paulo à Brasília justamente porque ele foi internado às pressas para fazer alguns procedimentos. Não foi isso? Foi isso sim. E o segundo problema, pessoal, é a questão da idade do Lula, os médicos estão falando aqui, né? Lula havia aqui adiado a uma viagem aqui, né, pessoal? A China, por causa de uma pneumonia esses dias também, né, pessoal? Ele tem Lula hoje 77 anos. Lula, ele é o presidente mais idoso que o Brasil já teve, né, no poder. 77. Ele, ficando ali no poder com 4 anos, ele vai sair, então, com 80 anos. É, meu amigo. E aqui está dizendo que a sua saúde é motivo de preocupação dos seus médicos. na manhã do último domingo, né, do dia 23, Lula foi submetido, pessoal, a uma infiltração na região ali do quadril. Isso significa que o anestésico foi aplicado diretamente na articulação com o objetivo de amenizar as dores. A osteoartrose, Olha o nome difícil, né? É caracterizado pelo desgaste ali das cartilagens articulares, que são os tecidos que revestem a extremidade dos ossos. No caso do Lula, o problema é a articulação do fêmur. Lula até caiu, né, nesses dias aí. O osso ali da coxa com o quadril. Em live, pessoal, no dia 25, no último dia 25, terça-feira, Lula disse que queria, né, operar, iria operar em outubro. Porém, os médicos estão avaliando a situação do Lula, né? Lula disse aqui que ele quer passar logo por esse procedimento para poder aliviar a dor. E ele disse que o desconforto no osso há tempos é que isso afeta o seu humor diariamente. Em maio, Lula, em Salvador, na Bahia, ele declarou aqui que vinha tomando injeções diariamente para conter a dor. Mas ele disse aqui que não resolve. Não resolve. Em fevereiro deste ano, Lula chegou a realizar exame no Hospital Ciro Libanês de Brasília, após se queixar de incômodo também na barriga e no quadril, que surgiu depois que o petista voltou para sua rotina de exercícios físicos. As atividades físicas variam entre encaminhadas, na esteira, musculação e esportes com boxe. Olha só! O histórico de saúde de Lula inclui hipertensão, uma crise de pressão alta que levou ao hospital em 2010, ele estava no segundo mandato, um tumor na laringe. Olha aí, pessoal. Então, está confirmado mesmo aí. Tá bom? Um tumor na laringe, diagnosticado aqui em 2011. Em 2013, o serviço médico que acompanhava anunciou a remissão total do câncer. Na campanha do ano passado, o então candidato chegou a cancelar compromissos por uma leucoplasia na garganta que prejudicava as pregas vocais. De acordo com o boletim médico, foi verificado a ausência de neoplasia, ou seja, não se tratava de tumor maligno, segundo está falando aqui. Então, pessoal, veja bem, Lula teve câncer, aqui está falando, e então revelou aqui, pelo menos aqui, os problemas que o Lula tem. É, ó, é, hipertensão, crise de pressão alta, tumor na laringe, que era o câncer, né, teve também pneumonia há pouco tempo, e a idade do Lula, né, pessoal, preocupa que são 77 anos, a gente sabe que tem pessoas com 77 anos que estão aí, no cerne, como se diz, mas já tem pessoas que com 77, a minha avó, por exemplo, a minha avó tem 93, está lá, com a artrose, está lá, né, lutando, está lá, andando, ela é consciente, está lá. Já o Lula vem preocupando sempre a voz do Lula, né, pessoal, o Lula, você pode ver que quando ele começa a falar, alguém tem que dar água a ele, ele não começa a falhar a voz, e o Lula, pessoal, volta e meia, ele está tendo problemas, saúde, isso é especulado, foi até especulado que ele tem um sósia, né, ele tem um sósia aí, mais gordo, mais mago, com dedo, sem medo, eu vejo muitas fotos que vocês postam aí, mandam pra mim, eu não posso aqui afirmar, pessoal, se o Lula tem sósia, eu não sei, se eu soubesse, eu falava, muita gente tem, o Putin tem, que eu sei, o Obama tem, enfim, essas pessoas aí tem o sósia, eu não posso aqui dizer que o Lula tem sósia, mas tem muita especulação sobre o Lula, né, pessoal, tanto a pessoalidade dele, se é ele mesmo ou não, quanto a sua saúde, é um enigma, né, assim como o Putin também, né, as pessoas falam que o Putin tem câncer e está no terminal, está lá, mas ele tem três sósia, né, o Putin tem três sósia, agora o Lula a gente não sabe, né, pessoal, o Putin, ele é, ele é, ele é muito sério, né, ele não ri, já tem um sósia dele que é brincalhão, então as pessoas já falam, se ri, não é ele, se ri, não é o Putin, né, já o Lula, eu venho observando, sim, a voz muito debilitada do Lula, 77, passou câncer, e vários problemas, sofre de dor, a injeção não resolve, deve ser fácil não, né, vamos aguardar os próximos passos, então, então foi revelado hoje para você tudo o que o Lula tem, tudo o que o Lula está enfrentando, pelo menos o que foi revelado para mim, não sei se isso vai, se isso tem mais algum tipo de gravidade nisso aí, só que é muito estranho, pessoal, os médicos viajarem, três médicos, viajando de São Paulo para Brasília com urgência, né, pessoal, muito estranho isso aí, tá bom? Curta, compartilha, forte abraço.